Música Já vem ganhando uma mulher de confiança pra orar Que tem grande visão, que acredita em nosso povo E para a sua história, mostrando o desenvolvimento Mulher que curta e nunca desiste Tereza, eu acredito, Tereza, eu compromisso Com Tereza vamos ter as conquistas e vitórias pra todos os dias Tereza, eu confio, Tereza, para vencer Com Tereza vamos ter as conquistas e vitórias pra todo o que crer Já vem ganhando uma mulher de confiança pra orar Que tem grande visão, que acredita em nosso povo E fará sua história, mostrando desempenho, desenvolvimento Mulher que luta e nunca desiste Tereza, eu acredito, Tereza, eu compromisso Com Tereza vamos ter as conquistas e vitórias pra todos os dias Tereza, eu confio, Tereza, para vencer Com Tereza, eu confio, Tereza, para vencer Com Tereza, eu confio, 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 Tereza,